Boa tarde, vamos começar aqui mais uma pesca, vou começar aqui a pequeninha, vou contar aqui o segredo do El Cabona, mostrar o tal peão com chip, o tal que chama Os Argos, e por baixo que peão, vejam, golfinhos, porque assim o peixe vê o golfinho não tem medo, dá lá o golfinho, é sinal podemos lá ir à vontade, é o segredo do El Cabona, é peões com chip, e já com peixinhos com chamara, isso tudo funciona. E agora vou lhes contar mais o segredo do isque da tiagem que vocês sabem que o El Cabona apanha, tiagem, para isto, vivinha e rija, agora tomem atenção, a tiagem para ser, para se manter viva, rija e forte, tentem escolher sempre as folhas do Correio da Manhã, estas, estas folhas, dão uma certa vida à tiagem, como vêem, como vêem, a tiagem entra, dentro de água, com certo apetite, para isto, venho ao peixe, pronto, isto é mais uma pequena brincadeira do El Cabona, vejam o mar, está aqui que é um espetáculo, e eu vou a montar a minha cana, não, não disse a cana, a minha cana, a minha cana, para começar a buscar, vá, que eu logo meto aí um videozinho com os jargos, ou quando começar a apanhar, eu começo a gravar outra vez, permitam like, subscrevam o canal, bons lançamentos.